Sou filho de Sátiro Dias, nasci na zona rural, a fazenda Pilhões. Me criei lá, estudei o Teodinásio lá em Sátiro Dias e depois fiz o curso técnico em contabilidade em Salvador. Morei alguns anos em Salvador, mas só o período de estudo, depois retornei para Sátiro Dias. Olha, desde garoto, a gente sempre vendo a política no município e o nosso município, um município pequeno, um município pobre e a gente via as dificuldades do homem do campo, da mulher do campo, do cidadão e da cidadã e sempre tive o desejo de ingressar na política para trabalhar pelo povo e pela minha terra. Legenda Adriana Zanotto